E aí clã, Shadok de novo, hoje a gente tá vindo com minoria! Metroidvania pra PC e Nintendo Switch Feito aí pelos criadores de Momodora E é uma sequência espiritual de Momodora Na minha opinião, tem um forte vínculo Mas se os criadores estão falando que não, é quem sou eu pra falar que sim Hoje a gente vai fazer mais um pouquinho ainda da gameplay No último vídeo a gente derrotou duas bruxas E nesse eu não tenho ideia o que faremos Vamos explorar aí Derrotar mais uma chefe ou duas Por volta aí de 20 a 30 minutos de gameplay Onde eu edito pra parecer que eu não morro, mas a gente morre sim A gente descobriu que a nossa personagem pode correr igual uma jaguatirica E ela é uma freira, né? O último episódio a gente falou com aquele menininho ali Ele pediu ajuda pra gente A gente foi extremamente sem educação com ele Vamos ver onde que a gente tem que ir Tem muitos lugares, né? Tem muitos lugares A gente tem que achar uma porta que abra O jogo é todo ao redor aí da... A crença dessas freiras, né? Tipo freiras que a gente joga contra as bruxas A gente vai correndo aí Tem esses bichinhos Eu acho esses personagens bem bonitinhos Mas confesso que... É meio esquisito E as pernas da... O personagem principal Toma uma bomba na boca Fica esperto Deu certo Eba! O que temos aqui? Mais um incenso Os itens da personagem são todos incensos, né? As habilidades dela ativas e passivas Só abrir aqui rapidinho A gente pode botar um incenso frígido E aqui são os incensos ativos dela Vamos lá Vamos lá Uma corridinha Lá pra baixo Aqui no gado Uma carregadinha de nada Tem que ter de ser feito Só descendo Vamos pra cá A porta E chegamos na próxima área Tá certinho Lá tem um save aqui Pedra de tinta obtida Não sei pra que serve Aqui a gente tem as chaves também E os itens que a gente vai adquirindo Não vai mexer com esses itens não Tirando as espadinhas Os primeiros inimigos um pouco mais pesadinhos Esses cavaleiros Se requer aí um pouquinho mais de atenção Não pode tomar o incenso? Inalar o incenso? Inalar o incenso? Sinceramente não sei A gente tá usando uma espada Que a gente encontrou aí no último episódio É boa a espada, viu? Tá trancada Tá precisando de uma chave Tá precisando de uma chave Vamos avançando aí Quebramos uma flor Tem umas flores de cristais azuis Que elas nos dão XP A gente tem níveis ali A gente não aponta quais pontos a gente pode investir Nossos níveis ganhos Mas ela vai ficando automaticamente mais forte Aí ó Mais um incenso Mais uma flor Um XP Será que era só aquilo? Ele só dava esse pulinho Safada Usamos o especial aí dela Esse inimigo aqui Que é tipo um mago Um cavaleiro e mago Ele engana, viu? Ele parece que não vai dar tanto dano Mas ele é terrível Então ele é um save Que excelente Olha o que a gente precisava Não, tem uma escada ali Não sei se é o momento correto Como eu disse É um Metroidvania Então o objetivo O objetivo assim O principal é se perder Para jogar de forma correta Metroidvania Você tem que se perder Essa espada Ajuda muito no pulo Os bichos se degladiando ali embaixo Confira que não tem ninguém Subchefe? Foi... Tranquilo, hein? Acabou? A barrinha dela está coberta A barrinha dela está coberta Muito bom A primeira vez que a gente jogou A gente não utilizou essa espada E sofremos demais Demais, demais, demais Demais Eles não tem ideia Sofrimento A gente vai fazer a gameplay completa Do jogo Mesmo tendo sido apenas uma minoria que gostou Eu falei isso mesmo Podia não ter falado Vamos lá Sofrência É ruim não ter nenhuma trilha de fundo Tenho certeza que haverá algo interessante aqui Arquivo obtido É Interessante esses arquivos Contam um pouquinho de história Do que está acontecendo Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre Esta brincadeira Basta ler os arquivos Censa da tempestade Porta trancada Ah, que legal O que é isso aqui? Chefe, será? Diálogo A gente está lendo o diálogo Nós encontramos de novo É verdade, olá Olá, Pim Fico feliz em vê-las novamente, irmãs Infelizmente tem umas notícias A passagem secreta que eu mencionei Não fica muito longe daqui Ela está logo adiante Mas algo estranho Uma névoa espessa bloqueia o caminho Névoa? Vamos darmos uma olhada Está bem Agradecemos a sua gentileza Nos encontraremos depois Bom, o episódio de hoje Vai ser apenas então esta área Agora que a gente se lembrou aí melhor É muito longa Esta área É muito longa A gente tem que encontrar São três cristais Estes três cristais Estes três cristais Eles vão liberar Aí uma névoa Muito bem Vamos fazer o seguinte Moeda de prata Estas moedas servem Para ir lá na biblioteca Que são os portais azuis Nossa, a gente não precisa nem sequer desviar destes cavaleiros É impossível matá-los facilmente E essa menininha também Já usou um pouco da sorte É bom lembrar que morreu Volta tudo Encontramos o primeiro cristal A névoa da bruxa do jardim Se atenuou Foi só a primeira Aqui está o bordal A biblioteca Onde a gente compra Mais incensos A gente não vai comprar nada Está aqui a névoa da bruxa Está aqui a névoa da bruxa A gente tem que procurar Mais localidades Onde possamos Encontrar os cristais Já estamos meio OP Ainda bem Temos aqui Mais uma moeda de prata Acho engraçado O que essa menina fala Seja lá o que ela diga Mais um negocinho Está vendo a explosão Que eu mencionei É isso Que é uma traição A gente está correndo Alucinadamente Não tenho a menor ideia Estamos indo para o lugar certo Eu sei que tem que ir Não pode parar Ali tem uma cara De passagem secreta E não é que tem O que temos aqui Pérola de mármore Pelo menos A gente destravou um caminho Não serviu para nada Nada mesmo O que a gente ganhou Assim Ficou para XP Ficou cada vez mais forte Não dá nem para achar ruim Fico muito feliz Que os golpes Atravessam as paredes Muito mesmo Estamos amaldiçoados Nossa, está tremendo É tudo O que a gente pegou? Incenso imundo Ele tem um efeito interessante Ele dá esse efeito De maldição Mas ele cura completamente As nossas enferminares Salvar Vamos lá para o outro lado Salvando 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 A gente já passou? É a verdade É que a gente já passou Então vamos só cair A necessidade desta chave Que a gente ainda não encontrou Vamos ver se está por aqui Ele tem uma fonte Parece Vou só terminar deste lado A gente deu um jeito aí De arrebentar ela O que temos para cá Um dos problemas deste jogo É o zingasgo Ele dá um zingasgo Muito feio Um jogo de gráfico Tão simples Um pouco ruim A gente pesa dois incensos Não tem nada Já tem sete incensos Começamos com quatro Temos aqui A tal da chave real Vamos ver se tem mais alguma coisa Sucesso hein E agora Vamos salvar né Porque senão a gente perde todo o progresso E é uma tristeza imensa Quando isso acontece Aí a chave real Já sendo útil Aqui seguir reto É aquele negócio Descer Muito bem Salvamos aqui Que a gente já vai enfrentar o cavaleiro Deu uma pancada na gente Maldito A gente pode salvar Ele não volta Somente quando a gente Troca de sala Essa aqui é um desafio São aquelas salas de desafio Parecidas com Parecidas com aquele Feudal aloe Que a gente jogou É interessante Desde que não fique repetitivo Gastou bastante vida Mas não tem problema Mas não tem problema Aqui estamos Os cavaleiros Eles tem um pouquinho Mais de HP Do que o normal Nessas áreas de inimigo Fechadas Mas dá pra fazer É fazer Acabou? A gente gastou tudo em incenso A névoa da bruxa Antenou-se Pula, pula, pula Tudo bem Falta só uma névoa de bruxa Para irmos para o chefe Seguir aqui em frente Seguir aqui em frente Mas eu fiz Mas eu fiz Tomando hein Dessa menininha Tá aí A névoa da bruxa do jardim Antenou-se Qual o que? E mais uma? São quatro Achei que era só três A melhor maneira A melhor maneira que uma freira Tente correr Mas tudo bem A gente salva Um pouquinho de dano Não faz mal A ninguém Vou tentar de novo Mais difícil Que um chefe Definitivamente bastante difícil Os inimigos Tem alguns inimigos que São caprichados Muito bem Onde faltaria Ali em cima Talvez Deixa eu mostrar com carinho Vai ser muito rápido A gente não foi aqui para a direita Tem essa fonte A irmã Olívia A santa padroeira de Ramesia Ramesia Não sei Tomara que seja A gente mudou aqui Os incensos diferenciados A gente nem sequer usa Aqui é um outro momento É mais o final do jogo Que tem que vir para lá E é um especial aí Totalmente à toa E bom Deve ser Mais para cima Uh Plataformas invisíveis O que temos aqui? Moeda de prata E agora? Será que é para cá? Vamos tentar Tem que tentar tudo Exatamente É para cá Tem uma porta aqui Abriu com a chave real Eee Deve ser o último O último cristal Descendo Sem nenhuma cautela Mais uma flor Vamos ver A nossa XP A gente tem uma daquelas Para cá não é Para cá a gente volta Para a área anterior A gente estava tentando acessar Até Coitado Não tiveram a menor chance A névoa da bruxa do jardim Discipou-se-piu-completo Era isso que a gente queria Que a gente só vai Subir naquela peninha ali Salvou-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-piu-se-p Os bichos estão desmaiados aqui dormindo, uma pancada mata, muito bem estamos na deidade das bruxas saura, aqui é só ir batendo nela e evitar os tentáculos, assim como essa flor ele traz ela, não precisa pegar bem nela, se ela está batendo aqui debaixo já está bom. Ela cai aqui no chão, ela solta tipo, ficar esperto com o cosmo dela, pronto, está derrotada aí a menininha, ganhamos o incenso do mar porque a gente derrotou ela sem tomar dano, bruxa verificada, derrotar um chefe sem tomar dano, nossa, uma raridade viu, agora vem um pouquinho de conversa, essa bruxa havia algo de diferente nela, o que foi isso, ah é você, peço desculpa sobre minha ausência, felizmente vocês dois conseguem se virar sozinhos, aceito algumas frutas vermelhas, elas ajudariam a recuperar suas energias e aliviar um pouco as dores. Obrigado, essas frutas ajudarão com certeza. Então, o que achou do sabor? Está uma delícia, onde você conseguiu? É do meu estoque pessoal, nós as cultivamos na minha terra natal. Hum, entendi, mais uma vez obrigado por elas. Irmã cenilha, tenho pensado em algumas coisas. Aquela mulher que encontramos antes, Deboar, ela nos falou o que? Hum, ela caiu mal a frutinha. Caiu um gol, nossa, uma jaca no chão. Mulher, olô cara, mulheres idiotas. Não há santas para proteger-nos agora. Somos todos iguais na morte. E assim acaba gameplay de minoria. Não, mentira. Mentira. Mã... Mila... Sem... Mila... Irmã sem mila, por favor, acorde. Essa ressaca é sem mila. Acorda, porra. Isso. É legal que a coroa flutua. Eu não sei onde estamos, não sei o que aconteceu. Quero sair daqui, irmã sem mila. Tudo ficará bem, o diálogo é meio parecido. Desde que partimos nessa missão tenho sentido um medo enorme. Um medo de fracassar. Constantemente ansiosa com o que me aguarda. Não sou capaz de carregar a cruz da inquisição. Essa função é para uma pessoa como eu. Mas... Não. É como se eu tivesse outra escolha. Acho que ela está no walk. Você também sente isso? Obrigado. O que significa que você não tem fé? Os inquisidores impunham suas espadas dispostas a mostrar devoção às santas. Prontos para morrer em nome da fé. Mas outros são escolhidos. Não. Forçados a cumprir essa função como penitência. Imagina que você faça parte desse último grupo. Não importa se nós recusarmos a cumprir a missão que nos foi dada, seremos executados pelo santo ofício. Manterei a compostura. Nós estamos juntos. Eu não sei o que faria se não estivesse com minha companheira ou você. Li tudo errado. Agora temos que encontrar uma saída. Deve haver uma. Espera, você ainda tem uma espada? Claro que tem uma espada. Sai rebentando tudo. Eu não vou... A gente está no porão da misericórdia. Eu não vou estender muito mais alguém preguiço. A gente foi traído por aquele... Carnalha. Agora a gente tem mais uma espada. A Brunilda. Vou trocar. Ela consegue ser mais rápida ainda que a outra. Com a certeza. Tem a sensação de que ela é ligeiramente mais rápida. Ela é definitivamente mais rápida. E é isso aí pessoal. A gente vai encerrando. Senão vai ficar imenso. A gente tem esse porão para passar. É enorme essa área. Tem dois chefes. E fica assim. Gostou? Deixe seu like. Se inscreva no canal. A gente joga jogos indie. Metroidvanias. E recomendações. Deixe um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Tchau. 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 Tchau.